Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da questão da AgriShow lá em Ribeirão Preto, que o ministro do Lula se sentiu dolorido porque convidaram o Bolsonaro também. Aí ele diz que foi desconvidado, mas ele não foi desconvidado não, o convite tá de pé. Todo mundo convidou, ele ressaltou inclusive a importância da participação dele, só que por isso o Lula resolveu retaliar, e olha que atitude baixa, tá querendo forçar o Banco do Brasil a não financiar mais a AgriShow lá em Ribeirão Preto. Olha que absurdo isso, imagina Bolsonaro fazendo isso, acusariam ele de estar fazendo interferência indevida no governo, não tinha parado, realmente é uma interferência, porque o Banco do Brasil deveria olhar para os interesses do próprio Banco do Brasil, não é política, não interessa quem é que tá participando, quem não tá participando, o que interessa é que a AgriShow representa, é a maior feira agropecuária do mundo, e representa uma boa parte do agronegócio brasileiro, e o Banco do Brasil é um grande financiador do agronegócio brasileiro, ou seja, o interesse do Banco do Brasil ali deveria ser comercial, deveria ser estratégico, nada a ver com política, mas o Lula está desvirtuando o Banco do Brasil, está forçando ele a cancelar o patrocínio a esse show. Olha que absurdo isso, vamos falar sobre esse assunto, essa notícia foi sugerida por Lula roubou o meu nome, Peter não cabe na cadeira de avião, e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, o caso da AgriShow é muito simples, a AgriShow é a maior feira dessa área que tem no Brasil, aliás, no mundo, a maior feira agropecuária do mundo, vai acontecer ao longo dessa semana, lá em Ribeirão Preto, e o pessoal da feira convidou uma série de pessoas para a apertura dessa feira, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi uma dessas pessoas, só que convidou também o Tarcísio de Freitas e o Bolsonaro, porque ambos têm um apoio muito grande dentro da comunidade do agronegócio brasileiro. Então assim, era justamente para ser um evento apolítico, era para estar gente de todo tipo lá, só que daí o ministro da Agricultura do Lula ficou chateadinho por chamarem o Bolsonaro, e aí, olha só, repara como é que é a desinformação que está aqui, olha fake news aqui, que é o tipo de fake news que o pele das fake news não vai resolver, ele dizendo aqui, após o ministro ser desconvidado, em momento algum ele foi desconvidado, ele que veio com aquele papo de que ah não, se o Bolsonaro for eu não vou, não, que lógica é essa, como é que você é convidado para um negócio que é justamente uma feira que não tem caráter político, então vai ter um monte de personalidades lá, de todos os tipos de personalidades ligado ao agronegócio, e aí você fala, ah não, se tal pessoa for eu não vou. Que história é essa? Que tipo de... Eles que estão vendo esse caráter político na feira, o cara que ficou chateadinho, por quê? Porque ele acabaria sendo eclipsado pelo Bolsonaro. É o que eu falei no meu vídeo ontem, o Bolsonaro certamente vai movimentar multidões lá na Agri Show, e o Carlos Fávaro, na melhor das hipóteses, o pessoal vai aplaudir meio amarelo lá, se aplaudir, se não levar vaia, porque ninguém gosta do Lula, a verdade é essa, né? Então, o cara ficou chateadinho com isso, resolveu não aparecer na Agri Show, né? Mas é aquele negócio, em momento algum ele foi desconvidado, inclusive o Fábio Van Garten fala que o atual ministro não foi desconvidado, ficou com receio de ser coadjuvante perto do Bolsonaro e do Tarcísio, né? E aquele negócio, sim, poderia ser, podia acontecer, mas, cara, faz parte, é a estrutura que a gente tem em política hoje. Ele que tá dando a conotação. Aí o G1 dá a notícia aqui, após ser desconvidado, ele não foi desconvidado, a gente falou ontem. O pessoal, inclusive, ressaltou a importância do comparecimento dele, coisa e tal. Ou seja, ele que tá se dizendo desconvidado, não o evento que ele desconvidou. E ainda tá se dizendo desconvidado e tá usando o Banco do Brasil agora. Então, repara o que ele tá fazendo, repara o que o governo Lula tá fazendo. tá tirando o financiamento da AgriShow apenas porque convidou o Bolsonaro. Em última análise, é isso. Ou seja, tá querendo controlar a AgriShow, tá querendo dizer quem que a AgriShow pode ou não pode chamar para os shows dele lá, para essa feira deles lá, né? Eu acho um absurdo completo isso, o uso político do Banco do Brasil. O Banco do Brasil não é o único patrocinador da AgriShow, tem vários patrocinadores, um monte de bancos, um monte de empresas e coisa e tal que patrocina ali. E, inclusive, o fato do Banco do Brasil retirar o patrocínio da AgriShow pode ser prejudicial para o Banco do Brasil. Porque, como eu disse pra vocês, uma grande parte dos negócios com agronegócio aqui no Brasil é feito pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem uma forte atuação nessa questão do agronegócio, de empréstimo a fazendeiros e coisa e tal. E é uma área de negócio pro Banco do Brasil. O Banco do Brasil lucra com isso, ele ganha dinheiro com isso. Aí, os outros bancos não vão retirar o patrocínio. O Santander tá patrocinando. Então, Santander vai ganhar mercado com isso. Olha só, o Banco do Brasil sendo prejudicado por uma questão totalmente irrelevante, que é só a vaidade do ministro que tá envolvido aqui. Ninguém desconvidou ele de forma alguma. A imprensa tentando passar pano pra isso, mas não fala o absurdo que é o uso político do Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai ter prejuízo, vai se afastar do agronegócio por conta de um ministro do Lula que se sentiu atingido politicamente porque vai ter outra pessoa no evento. Que negócio é esse? Então, o cara é convidado pra um evento e ele se acha no direito de dizer quem mais pode ser convidado nesse evento, né? Um absurdo completo esse tipo de coisa. Eu espero, sinceramente, que a AgriShow mantenha a palavra e simplesmente ah, o Banco do Brasil não vai mais patrocinar a feira. Bom, que pena, né? Eu sei. Eu sei que o Banco do Brasil deve ser um dos grandes patrocinadores da AgriShow justamente porque o Banco do Brasil é um dos grandes financiadores de toda a atividade agropecuária aqui no Brasil. Não sei se o pessoal vai querer voltar atrás por questão de política pra não perder não comprar uma briga com o governo Lula mas que é um absurdo isso, é um absurdo completo. Que diferença faz? Ninguém desconvidou o cara só o fato de Bolsonaro tá indo é que ele ficou chateadinho ficou com o cozinho ardido e aí não quer aparecer lá também que coisa é essa? Eu vou te falar um negócio esse governo tá transparecendo a hipocrisia principalmente da imprensa. Olha só, imagina uma situação dessa por muito menos por mentira muito menor do que essa daqui muita gente no Twitter já foi banido já foi censurado e coisa e tal a imprensa dizendo de cara que o cara foi desconvidado ele não foi desconvidado a questão é que convidaram outras pessoas também e ele não quer ele se sente desconvidado que coisa é esse? Que coardido é esse desse ministro? Que falta de moral de fibra ele tem pra se sentir atingido porque tem outro convidado na mesma festa? Que negócio é esse? Realmente é vergonhoso esse governo, né? Isso sem contar que a questão do Banco do Brasil realmente tirar isso daí é um prejuízo pro Banco do Brasil ou seja, o Banco do Brasil tá sofrendo prejuízo por conta de ação política do governo e o governo tá se sentindo atacado nisso daí não sei porquê o presidente do Banco do Brasil a Taciana Medeiros que participaria de uma palestra falou que não vai mais na palestra mas os estandes do banco no evento serão mantidos ah, então o patrocínio vai ser mantido porque se eles fossem tirar o patrocínio teriam que tirar os estandes de lá também né? Então no final das contas isso tudo aí é o que? É o pessoal do governo tentando pressionar a Agri Show pra desconvidar o Bolsonaro olha que coisa mais antidemocrática além de tudo né? O governo pressionando uma entidade privada pra não dar palestra não dar voz para um candidato da oposição né meu amigo a gente tá num caminho de Nicarágua sem dúvida alguma daqui a pouco o governo tá querendo dizer quem pode quem não pode se reunir quem pode não pode falar quem pode em que evento e coisa e tal muito triste isso daí né? E tudo por conta da estatura moral do senhor Carlos Fávaro que parece que não é capaz de ter uma pessoa que pensa diferente dele no mesmo espaço né? Muito triste isso Obrigado por assistir o vídeo até o final Além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela R$ 1,99